Estamos em Caldas Novas, Goiás. Estamos indo do hotel, a gente vai para o parque agora. A gente vai pegar o transfer agora, porque não anda de carro por lá. Nós viemos ao Rio Quente Resort para mergulhar com grandes peixes de água doce. Bom, agora a gente vai pegar o carrinho, o carrinho elétrico, e vamos até a central onde sai o mergulho. Minha vida submarina começou em 1986, em busca das belezas e mistérios subaquáticos. Em 90, me tornei o primeiro instrutor brasileiro de uma das maiores agências do mundo. E junto com a minha esposa, Vera, mantivemos uma escola de mergulho no Japão, por alguns anos. Depois, saímos para velejar pelo mundo, e após algumas aventuras, voltamos ao Brasil. Agora, vamos compartilhar com vocês nossas viagens abaixo da linha d'água. Os turistas que se hospedam na cidade, fora do parque, chegam aqui na central de ônibus. Também é possível ficar hospedado dentro do resort, para aproveitar ao máximo seu tempo no parque. O Rio Quente Resorts recebe seus hóspedes em seis diferentes hotéis, suítes e flats. Todos com conforto e boas opções de gastronomia internacional. O parque tem diversas opções de lazer, sempre focados na água, como a Praia do Cerrado, que é a maior praia de águas quentes naturais e correntes do mundo. Quando você chega aqui no complexo, no Rio Quente, você recebe um cartão como esse, que tem um chip, então você pode fazer gastos aqui dentro e só passar o cartão. E a vantagem é a prova d'água, ou seja, você pôr no pescoço, pode até nadar com ele. São três praias diferentes, em uma área de 25 mil metros quadrados, com areia branca, coqueiros e nove tipos de ondas, que podem atingir mais de um metro de altura. Aqui é possível tomar um banho muito divertido de um balde gigante. As diversas piscinas têm formas e objetivos diferentes, e fazem a delícia dos visitantes. Fazer uma massagem forte em cachoeiras rápidas. Flutuar em círculos no Lazy River, ou Rio Preguiçoso. A Piscina do Sapo oferece atividades temáticas para as crianças. Recreacionistas coordenam atividades esportivas, mantendo os visitantes em movimento e divertindo as crianças. Para os que querem relaxar, bares estão localizados em lugares estratégicos e ficam abertos 24 horas. E o turista nem tem que sair da água para fazer seu pedido. O Parque das Fontes é o centro do complexo, e nesta área ficam situadas a maioria das 18 fontes de água que abastecem o parque. A vazão é de 6 milhões e meio de litros de água por hora, o que permite que toda a água seja renovada a cada 20 minutos. Neste Parque das Fontes existem sete piscinas de águas quentes. Ali também estão saunas, poços naturais, bares e duchas naturais quentes. O Resorts também oferece alguns brinquedos como o tobogãs gigantes, como este Half Pipe. Gente, moleque! Oh! 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 O que é isso? Trilhas espalhadas por todo o complexo levam a outras atrações, inclusive a lojas temáticas, com produtos gerais e personalizados. Aqui no parque tem uma vira temática muito bacana, que é a vira dos palmas, melhor, das almas, porque segundo a história, as piranhas aqui na região acabaram com os habitantes, e é o tema de terror para você poder passear naquele tobogã, o Espirado. O Espirado é uma montanha de 32 metros que vai dar aqui embaixo no lago. O Espirado é um tobogã de 32 metros de altura e 146 metros de comprimento, o que oferece muita emoção. Uma atração que não requer se molhar é a visita ao Birdland, um viveiro de aves e animais exóticos e outros da região. Aqui os visitantes podem interagir com os animais de maneira controlada e assistida. Além das aves, também pode-se observar alguns mamíferos. Os macacos são sempre divertidos e gostam de fazer amizade com os visitantes. e aí Música Ele está me comendo aqui, ó. Música Mas nós viemos aqui para mergulhar no Rio Quente, que passa pelo complexo. Música O cliente pode vir para cá? Ele tem que ser mergulhador habilitado? Não precisa saber nadar e nem mergulhar. Mas se tiver a carteirinha, traz para ninguém segurar. Sim. Qual é a idade mínima para fazer o mergulho? A partir de quatro anos pode fazer o mergulho. Aí os pais, geralmente, com a família, vêm e fazem o mergulho. Toda a família experimenta? Toda a família. E como é a reação deles depois de sair da água? Música Ah, super feliz. Fica, assim, olha os peixes, né? Porque nunca vi um pirarucu. Mergulhar assim com os pirarucus para eles é uma coisa assim. Acho que todo mundo que não mergulhou ainda, que vai para o mar, este água doce deve ser fantástico. É fantástico. Bacana. Realmente. Quanto tempo vocês já estão operando aqui? Tem, olha, assim, acho que já tem uns 13 anos. O que se oferece aqui? Que tipo de opções tem para o mergulhador percorrer essas águas e descobrir? Nós temos quatro tipos de mergulho, né? Agora, mergulho no rio quente. A água é quente mesmo? Quentinha. É em 37, 38 graus. Bacana, pessoal. Então vamos conhecer como é que é mergulhar no rio quente. Vamos lá? Vamos lá. Música 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 Adriana, tudo bom? Tudo bem. Então você aqui é o coordenador dos mergulhos? Isso. Sou instrutor da Nau e da CMAS, já há mais de 10 anos e mergulhando aqui no lago há mais de 14 anos. Nossa, e a água realmente é quente, né? Bem quentinha. Impressionante. 34 graus. Meu Deus, que maravilha. Muito bom. Você dá mais o quê? Discovery Diving ou o pessoal já vem credenciado? A maior parte aqui, o nosso maior público é Discovery. Porque a maioria das pessoas que vêm aqui não sabe, nunca mergulharam. Elas estão passando pelo parque com a família e de repente vê que é uma opção mergulhar. Exatamente. Aí vem, passa por uma instrução em vídeo e depois faz uma adaptação na água com o equipamento. Dá pra ver que tem muito peixinho na água já, né? Tem. Esses peixes menores, eles são nativos daqui. Agora esses peixes maiores foram todos colocados. Adaptados e colocados. O que você tem aqui de peixes? Tem tambaqui, tem pirarucu, tem pirarara, piraíba. São umas 10 a 14 espécies de peixe aí dentro. Você aprendeu a mergulhar nos rios? Aprendi a mergulhar aqui. Quando eu entrei aqui, nem nadar eu não sabia. Tem uns tambaquis aí de uns 20 quilos, mais ou menos, 20 até uns 25. Já tem cerca de 15 anos que eles estão aí dentro. Agora o pirarucu, o maior que nós temos aqui, tem cerca de 8 anos. Você vê eles crescendo então, né? E crescendo. Mais uns filhos. É, pra saber isso da família, né? Adriano, muito obrigado então. Agora equipar pessoal e cair na água, né? Conhecer aqui então o mergulho no Rio Quente. Maravilhoso, né? Sensação única. É descritível, eu tenho que mergulhar pra realmente saber como que é. Peixes manso, a gente fica impressionado com o tamanho dos peixes, né? Ah, primeiro eu fiquei com medo, mas depois lá embaixo é facinho, né? É tranquilo e é muito bonito. Água limpa, boa pra visualizar. No início ela tava um pouco nervosa, mas depois ela saiu bem. Você vai até melhor do que eu. Bom, agora então tô na água, realmente água quente, parece estar numa banheira. Impressionante, uma delícia. Só tá aqui, imagina então mergulhar. O mergulho aqui no Rio Quente é muito tranquilo e agradável, com todo o equipamento fornecido pela operadora. Logo passamos pro baixo da ponte, que serve de abrigo para alguns peixes. Alguns chegam a medir quase dois metros de comprimento, e pesam mais de 40 quilos, como esse pintado. Encontramos peixes por todos os lados, até mesmo alguns abrigados embaixo de pedras. E outros, curiosos, vêm conferir, que são os novos habitantes do lago. A temperatura da água cristalina varia entre 34 e 36 graus. E a profundidade máxima chega aos 6 metros. O fundo natural é amontoado de matéria orgânica, em decomposição. E é importante ter boa frutabilidade, para não levantar sedimento, que suja a água. Numa das extremidades do lago, a entrada da água, que vem das nascentes quentes na serra, forma um trubilhão muito interessante. Vera aponta para alguns peixinhos, abrigados embaixo da cachoeira. É difícil ficar parado nesse ponto, pois o trubilhão cria uma correnteza forte. Mesmo assim, vários peixinhos nadam ao redor. Este lago, que tem água quente, corrente, tem 8.500 metros quadrados, com mais de 60 toneladas de peixes, de diversas espécies diferentes. Continuamos nosso mergulho, voltando em direção à ponte. Encontramos alguns piaus, nadando junto ao fundo rochoso. No lado oposto ao que viemos, encontramos um paredão de pedras. Um cardume de pacus nos acompanha. Enquanto mergulhamos, é possível ver os caiaques passando tranquilamente acima de nossas cabeças. Após passarmos pela ponte, encontramos as estátuas, colocadas como atrativos para os mergulhadores. A primeira é a sereia, enterrada no fundo. Uma bela peça de arte, para poucos apreciadores. Logo encontramos outros grupos de visitantes, em meio a cardumes de grandes pacus e pirarucus, entre outras espécies. A próxima estátua é uma réplica menor do Cristo Redentor. Os turistas aproveitam para tirar fotos junto a ela. Logo ao seu lado, outra estátua religiosa também atrasa os mergulhadores. Seguimos mais adiante, chegando ao naufrágio da Linda Lou, um barco de madeira afundado ali, como abrigo para os peixes e como atração para os visitantes. Alguns pintados descansam tranquilos no interior do barco. Naufrágios sempre são interessantes, pois trazem histórias. E este também, pois é parte de um parque temático. Na outra extremidade do lago, encontramos grandes pirarucus, estes grandes peixes de água doce, das várzeas amazônicas, que podem atingir 3 metros de comprimento, e seu peso pode ir até os 200 quilos. Os gigantes são dóceis, deixam os mergulhadores tocá-los e passeiam suavemente pelas estruturas do lago. Mesmo que não fique hospedado nos hotéis do resort, podem vir fazer um mergulho e também passar o dia no parque, aproveitando suas atrações. Retornando ao centro do lago, encontramos outra estátua, a de Netuno, o Rei dos Mares, que deve estar aqui de férias na água doce. De volta ao ponto de início do nosso mergulho, encontramos muitos pacus grandes e também pintados, jaús, pirararas, tambaquis, cascudos, pirarucus e outras espécies. Um grupo de grandes tambaquis descansam à sombra do pier. Muito bacana mesmo, impressionante com uma água quente aqui. Verdade. Uma delícia, você pode ficar o dia inteiro aqui embaixo. E quanto peixe tem aí? está acostumado, está ganhando vida, então, sempre, o mergulho deles vai ir para perto. Para quem nunca tem oportunidade de mergulhar água doce no rio, um local como esse é simplesmente para ir mergulhando um aquário. Você está cheio da vida aquática, extremamente seguro, confortável, muito bem guiado. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma experiência realmente inesquecível. E agora a gente vai ter mais um, depois, né? Isso, só fazer à noite, né? Então, esperar abaixar o sol, a gente vai para a água de novo. Está certo. Muito obrigado. Vamos lá. Depois de fazer mergulho de dia e ver peixes fantásticos em uma água extremamente limpa, a gente vai agora fazer mergulho à noite, aqui no rio quente. Como é que eu mergulho aqui de noite? Qual a diferença da parte de dia para o noturno? A diferença é o que o pirarucu, à noite, ele sai para se alimentar e nós vamos acompanhar ele atacando outros peixes. Tanto o pirarucu quanto os peixes de couro que nós temos aqui também que saem para comer. Ah, bacana. E a chuvinha agora? Não estava no programa, né? Verdade. Vamos lá antes que ela nos atrapalhe mais. Vamos para a água agora conhecer aqui o fundo do rio, aqui no rio quente. Vamos lá? Vamos lá. Entrar na água à noite é sempre emocionante. De noite, tudo muda e não apenas pelo fato de não termos luz natural. Alguns animais estão mais ativos por terem hábitos noturnos enquanto outros se recolhem para descansar. O mergulho noturno pode ser uma viagem de descobertas incríveis que oferece a chance para muitas surpresas. Encontramos grandes pintados descansando no fundo que se movem com a nossa chegada. Vimos o espelarucos caçando os peixes menores. chegamos à ponte que serve de abrigo a grandes peixes. Os mais ativos parecem mesmo ser os pirarucos. Seguimos em busca dos peixes que estão caçando que parecem nadar rente ao fundo perseguindo os peixinhos. dos peixes. Música 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 Se inscreva no canal 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 Encontramos uma caranha no fundo Em seguida chegamos às estátuas Sempre acompanhados pelos pirarucos Música Lugar de descanso de pintados e tambaques Música Apesar da chuva, mergulho fascinante Que peixe que a gente viu agora à noite? Nós vimos Piraíba, Jundiá e Pirarucu A maioria atacando os outros peixes pequenos Apesar da chuva, pessoal, o local é fascinante Água quente, então a gente está na boa Melhor estar na água do que estar aqui fora, né? Verdade, é mais confortável Quem que você vai fazer esse mergulho? Tanto de dia e continuante? Como é que ele faz para falar com vocês? Durante o dia é durante o nosso horário de trabalho, né? Então, só chegar por ordem de chegada E caso queira fazer à noite Ele deve ser agendado até o nosso horário de funcionamento Marca um horário e nós voltamos para mergulhar Marca um horário de funcionamento